Linda, deixa aqui... Desculpe, não conheço essa música. Olá, seja bem-vindo a mais uma live aqui no nosso canal. Eu sou o Júlio Vieira e hoje o nosso podcast está demais porque eu tenho três convidadas maravilhosas que vão abrilhantar ainda mais a sua telinha aí e vai falar de novidade, claro, né? Por que não? Até porque o título desse vídeo, né? Do nosso podcast é justamente para poder falar de uma grande estreia de um grande reality mineiro que está vindo aí para balançar a internet para se tornar aí, quem sabe, um dos melhores reality shows drags do mundo. E, claro, eu vou receber aqui com muito carinho, com muito amor a Bruna, a Uiara e o nosso querido Titiago. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olha quem apareceu na tela, Titiago. Olá! Olá! Uiara e a Bruna! Bom, gente, vamos arrasar aí, hein? Bom, gente, esse trio aqui vai estar à frente aí desse novo reality show que vai estar mexendo a internet. E estreia agora dia 18 de setembro. Então, fica ligado aí, porque vai estrear no YouTube esse programa que eu tenho certeza que vai mexer com o coração de muita gente aí. Vai torcer, vai chorar, vai vibrar e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Mas eu quero saber como é que surgiu a ideia desse reality show. Então, quem pode me falar aí como é que surgiu a ideia. Entendeu, meu amor? Vamos? Comigo não, viado! Olá! Tudo bem? Como que vocês estão? Prazer, Júlio, estar com você aqui de novo. É uma honra. Você que está sempre comigo. Com vocês? Silvestre! Eu participei de dois reality shows aí no Brasil, que foi o 100% drag do Raul Gia, que me deu uma visibilidade imensa através de várias drags do país inteiro. Eu fui convidado. E depois também eu fui convidado para participar da Academia de Drags 3, onde me deu também uma visibilidade imensa de várias pessoas incríveis que eu conheci. E a partir disso, na Academia de Drags, eu peguei todos os caminhos, vi como é que fazia e tal. E pensei, por que não trazer um reality show para Minas Gerais? Para a gente estar somando aí com as drags de Minas. Então, foi incrível. Aí eu uní com a Bruna e com a Yara e a gente resolveu trazer esse reality show, que vai ser o primeiro de Minas Gerais, valorizando a cena drag de Minas Gerais, mas com participações de pessoas incríveis do mundo, do país, LGBTQIA+. E a gente tem a intenção de estar levando essa arte para Minas, para o país e para o mundo também. Então, vai ser muito bacana. Eu acredito que nessa questão do cenário de reality show, a gente vê grandes ideias de projetos, que fazem com que a gente, claro, cada um tem um jeitinho bacana, que conquista as pessoas, mas também vem com aquela pegada, meio que cada reality tem a sua identidade, tem o seu formato. E o que esperar do reality show, que vem aí ao comando de três maravilhosas apresentadoras? Diga-me, Thiago. Então, eu acho que a gente está aí para mostrar que a gente tem as drags com qualidade, né? A ideia, o reality, ele chama Rainbow Twin Drag. Então, a ideia é ter essas sete drags representando as cores do arco-íris. A gente tem a cor azul escuro, que é a aurora de Witch. A gente tem a cor amarelo, que é a charbulosa. A gente tem a cor vermelha, que é a Lilith. A gente tem a cor laranja, que é a Sarah. A gente tem a cor verde, que é a Saturnine. A cor azul claro, que é a Shannon Scarlet. E a cor violenta, que é a Tita Tully. Então, a ideia desse reality é a gente estar com elas aí em cada provas diferentes. E no final do reality, a gente tem, infelizmente, a eliminação. Então, o legal desse reality, que é a Uiara, né? Que é a parte da Uiara, que a gente dividiu esse reality em três partes. A parte da Bruna, que é a primeira cena, onde ela tá com as drags fazendo toda a produção, né? Tudo tem a ver com a prova. É eu que apresento o que elas fizeram nessas provas, né? E depois, a Uiara, que tá na eliminação. O que ela fala, a cor que se apaga do nosso reality hoje. Então, tá muito bacana esse reality. Foi incrível apresentar, tanto com a Bruna, quanto com a Uiara. Bom, agora falando com a nossa querida Bruna. Bruna, nos conte aí como foi receber essa responsabilidade de comandar um reality show. Quem foi as suas inspirações? Quem você se inspirou e falou assim, vou colocar um pouquinho dessa pessoa aqui pra poder aplicar dentro do novo programa. Olha, Júnior, foi assim, uma responsabilidade muito grande, né? Eu sou apaixonada por reality show. Principalmente os que envolvem confecção de figurino, maquiagem, esse tipo de coisa. Eu sou apaixonada, eu sou maquiadora artística, né? E também produzo alguns looks. Então, assim, eu fui pegando um pouquinho de cada apresentador dos realities que eu gosto de assistir. Glow Up, né? Os ateliês de costura também, que eu gosto bastante. Então, eu fui pegando um pouquinho de cada um. Eu sou meio velhinha de guerra e de reality show. Assisto desde a época de American Next Top Model. Então, assim, eu tenho um pouquinho de referência de cada apresentador. Mas foi bastante, como que eu posso dizer, foi bastante desafiador, né? Cumprir essa responsabilidade aí que me foi colocada. Mas, assim, eu curti bastante, entreguei o melhor possível. E foi tudo acabando sendo bem natural mesmo, conforme os episódios foram ocorrendo e foram as gravações acontecendo. O Iara, com você, você vai bancar aquela apresentadora mais durona ou mais ilex, né? Vai dar uma canjinha para os participantes. Como é que vai ser a sua participação dentro do reality? Conta pra gente um pouquinho. Oi, Júnior, boa noite. Assim, eu confesso pra você que a minha parte vai ser a mais séria, né? Fazer a féria para poder dar aquela notícia que ninguém quer receber, né? E eu também, assim, acompanho muitos reality shows. E quando eu recebi o convite para poder ser uma das apresentadoras, eu já recebi esse convite com essa proposta, né? De que a minha parte no reality seria essa. E eu te confesso que, de início, eu fiquei com muito medo. Com muito medo. Imagino. Mas eu vou fazer a parte de iluminação. Eu imagino quantas vistas vão ficar com raiva de você. Então, acho que a gente conseguiu fazer isso de uma forma que elas não fiquem com raiva, né? Acho que elas conseguiram perceber que o meu papel ali era simplesmente dar a notícia para elas. É. Então, nós não temos envolvimento nenhum com relação a essas decisões. Então, acho que elas conseguiram perceber que o meu papel ali era somente trazer essa notícia que, infelizmente, não é uma reality a cada semana. Entendi. Bacana. E, meninas, eu quero saber de vocês aí, trabalhar com pessoas, né? Com muita bicha, assim, é complicado. Já teve, assim, na questão das gravações, porque eu sei que vai ser cinco episódios no YouTube, né? Um episódio por semana. Mas teve algum... Eu já vou na parte da fofoca. Já teve alguma briga? Já teve algum bafão? Alguma coisa que alguém copiou o look de outra? Algo que vocês podem falar, dar spoiler, assim, sem contar tudo que vai acontecer? Lógico, lógico. Então, eu não posso falar muito porque eu acabo que eu falo demais, né? Mas o que que acontece? Esse reality, eu acho que superou total as nossas expectativas. Elas estão se entregando muito. Elas se entregaram muito, tanto na maquiagem, quanto na confecção de figurinos, em tudo. Elas chegaram muito preparadas nesse reality. Então, elas superavam total as nossas expectativas. Tanto que tem empate, que tem que pessoa que tem que desempatar. Tem preta. Teve preta durante o reality. Durante o reality e também fora nos bastidores que a gente filmou. E tem muita emoção. Então, é um reality que superou total as nossas expectativas. A gente não esperava tanto nisso tudo, nesses fatos que aconteceram, tanto as drags. Então, é pra esses... Elas chegaram realmente com sangue nos olhos, né? Com vontade de ganhar ali. E eu acho que isso surpreendeu bastante a gente, né? A gente tinha um pouquinho desse medo de como seria. Elas surpreenderam demais. E justamente por essa busca em vencer aí, com certeza vai ter treta. Vai ter algumas coisas aí que vai movimentar esse reality. E a galera vai comente com a gente. Surpresa, porque algumas delas estão começando, né? Tem pouco tempo de performance, de montação, enfim. E mais todas se entregaram, assim, num nível que a gente realmente não estava esperando essa entrega delas dessa forma. E foi realmente surpreendedor. Agora, eu acredito que competição já é algo bem difícil, né? E se tratando de um reality drag, que você tem que performar, tem que criar roupa... Ah, cara, deve ser difícil demais. Eu não consigo nem costurar uma camisa rasgada. Imagina criar um look! Sério! Eu não consigo! Imagina! Tem que criar, tem que tirar... E elas tiveram que... Colocar no papel. Com a imaginação. É uma coisa de louco. Então, eu tiro o chapéu pra quem sabe fazer. E como é que surgiu agora a questão dos participantes, né? Teve inscrições ou vocês buscaram perfis aí pra poder estar nessa primeira temporada? Como é que foi a escolha dos nomes pra primeira temporada? Então, tiveram mais de 33 inscrições, né? A gente preferiu que fosse aqui de fora, da zona da Mata ou de Minas. Que é drag, ou ter nascido, né? Aqui, sete, pretarinho. Compondo aí o nosso arco-íbrido. Sim, e a gente fez, abriu a seleção, né? Nós fizemos o perfil do Instagram, né? E divulgamos também nos nossos perfis, que a gente tem muito contato com artistas drags aqui da cidade, de fora também, né? Igual o Thiago participou, então ele tem conhecimento de outras drags também. Então, abrimos a inscrição e aí começamos, né? A receber as fichas e os vídeos, que foi surpreender o bastante a gente também. Agora me conta, gente. Realmente, já desde o momento das inscrições. E teve algum vídeo, assim, que vocês viram? Falou assim, meu Deus, eu não tô acreditando no que eu estou vendo. Porque, poxa, porque sempre tem, né? Pode falar. Claro. Olha, eu te confesso que teve, e eu vou te falar que teve, tanto de forma muito positiva, como de forma muito negativa. Não vou mentir, não sei o que é isso aqui, mas é verdade. Nós tivemos vídeos excelentes, mas também tivemos vídeos de pessoas que a gente viu que, assim, não tava preparado pra isso nesse momento. E que, talvez, por esse motivo, também não tenha sido selecionada, né? Mas que tem chances de se preparar aí pra, quem sabe, uma segunda temporada. Agora, quais são os requisitos? A gente colocou um tempo estimado. Pode falar, Bruno. A gente tinha colocado um tempo estimado, né? Pra que elas falassem um pouco sobre elas e tudo eu preciso falar, menina. Um vídeo de 10 segundos. E nós recebemos um vídeo de 10 segundos. De uma pessoa que gravou falando tudo sobre ela em 10 segundos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E reviu dois mil vezes. E não funcionou. Gente, mas vocês vão fazer umas postagens com essas candidatas, assim, que não entraram dentro do reality? Ah, por favor, posta lá no Instagram, no YouTube. Como é que vai funcionar? Isso eu quero ver. Cara, não. Não, depois eu te mando tudo no Rebop. Ah, não. Tem que fazer igual os programas de ídolos, né? Que postam as pessoas, poxa. Não é pra não xoxar. É uma boa que a gente sabe depois do reality se a gente não posta. É, mas não é pra xoxar, gente. Você que tá assistindo a gente, não é pra xoxar. É só pra poder... Eu mesmo fiquei com vontade em saber da bicha aí que contou a vida dela toda em 10 segundos. Foi um tempo recorde isso, né? Tudo bem, né? Tá igual... Foi. Tá igual a campanha política. É incrível isso. A gente assistiu e ficou assim, uma parada, olhando pra cara da outra, tipo, acabou. Eu acho que deu uma coisa. É demais, né? É, vamos ver de novo. Aí a gente reviu e reviu de novo e não. Será que é uma mensagem subliminar que a gente não prestou atenção? Vamos ver de novo. É, foi tipo, será que o vídeo não carregou inteiro? Será que tá travando e a gente não vai ter o seu vídeo todo? Ah, gente, eu estou rindo porque eu também já passei muito por isso, recebendo o arquivo aqui no Mundo G, sempre das coisas que a gente sempre lançou. E é muito vídeo engraçado, né? Que às vezes a gente se pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Mas tudo bem. É, e quais foram os critérios, assim, principais para fazer com que as pessoas pudessem ser escolhidas para essa primeira edição? Quem pode me responder? É, o Vivo é assim mesmo. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. E ver sobre o trabalho delas e tudo. A gente pesquisou, depois que elas mandaram, a gente abriu o Instagram de uma por uma e fomos dando uma olhada e tudo. Então, assim, não houve um critério de falar, tem que ter isso ou tem que ter aquilo. Até porque cada uma oferece um trabalho, uma característica diferente, né? Sobre a sua drag. Então, a gente não teve um critério, mas procurávamos um certo padrão entre as candidatas, né? Na questão da entrega, da maquiagem, dos figurinos, de peruca e tudo, até para a gente poder entregar um reality também bem bacana para quem estiver assistindo. É, sem sombra de dúvida. E agora eu fiquei sabendo que nesses episódios vão passar aí jurados. Como é que foi a escolha do nome dessas pessoas, dessas personalidades para poderem estar aí a cada episódio, para poder fazer o julgamento desses participantes? Então, Júlio, a gente está contando aí com mais de 45 participações especiais, né? Os jurados, a gente está chamando de aquarela, né? E a gente também tem os coloridos, que são os técnicos. E também... Então, a gente tem os... São celebridades aí do país todo. Sim. E também mandaram vídeo para a gente. Para você ter ideia, a gente tem a Mama, que é de São Paulo. A gente tem a Samy Quinn, que participou também do Academia... em 2019, 2020, 2020. Em cada episódio tem a Mama, né? Então, a gente colocou nesse tema pessoas, né? Artistas. Sim. Está dando uma travadinha aí, porque ao vivo é assim mesmo, tá, gente? Mas a gente vai voltando aí, vocês vão se conectar... Alguém quer complementar aí o que o Thiago está falando? A gente deu uma quedinha aqui na questão da conexão aí. Não me deixa ficar preta! Entendeu, meu amor? Comigo não, viado! Eu sou uma bicha toda trabalhada! Bom, a gente deu uma quedinha na conexão, mas a gente vai voltar aqui agora... para poder... ...se conectar aqui novamente, né? Voltamos! Você está falhando! Você está ótimo, a dele está falhando para mim. Para mim também. Para você também? Está de boa. Eu falei, será que meu fone está com... É, eu também! Não, e a tela dele também trava, onde vocês estão? A tela, para mim, está travando... Vocês estão falando de mim e eu estou aqui, né? Para mim, travou um pouquinho. É... O que a gente faz agora? Gente, eu estou aqui! Eu estou aqui, vocês estão me ouvindo? Ah, voltou, voltou! Estou aqui! Esse negócio de ao vivo é assim mesmo, cai, se conecta, a gente machuca, mas a gente passa... Eu tenho um remedinho... Então, a Titiago estava falando aí sobre essa questão dos jurados, né? Que foram colocados como os nomes aí, né? É... Para poder entrar nessa primeira temporada, que vem como os coloridos, que são os técnicos, né? Aquarela são os jurados... Deixa eu ver aqui mais... E a gente tem os coloridos em vídeo também, que são celebridades aí que mandaram para o país aí, mandando os vídeos para eles... Para também dar dicas para todas as drags. Ah, que bacana! Eu vi, né? Vai ter... Pode falar alguns nomes? Pode! Fala aí, Lara! É, nós tivemos grandes nomes aí, né? Da cena, nós tivemos a Miss Brasil, né? Uma das nossas... Uma das Miss Brasil... É... Selma Light, Mama Dark... Sim! Temos grandes celebridades aí, como... Sendo esses coloridos aí... Pessoas importantes da cidade também... Que são... Tem... É... Fazendo essa parte aí... Tem... Exatamente! Nomes aí! E agora, quanto tempo mais ou menos... Vocês... Conseguiram sentar para poder bolar... a questão de toda a parte visual do programa, como é que foi surgindo essas ideias assim, né? Porque eu acredito que, tipo, um programa como esse, eu vi que tem um cenário maravilhoso, muito show, né? Mas a questão da identidade, de criação de vinheta, logomarca, existe uma equipe por trás disso que desenvolveu todo esse projeto? Esse projeto foi feito desde novembro do ano de 2021, né? E quando ele foi aprovado, esse projeto, aí que a gente começou a trabalhar tudo em cima disso, né? Então a gente teve reuniões aí com as pessoas para ajudar no cenário, para as pessoas que estão na filmagem também. A gente chegava lá, Júnior, 8h30 da manhã, embora quase 8h da noite. Figurinos, a gente teve que pensar, se desdobrar aí nos figurinos em cada episódio. Nossa, pensar nas cenas, fazer todo um designer, né? A Bruna Hazard, design, ela também faz design, a mídia, né? Durante todo o Instagram. Enfim, é um trabalho que a gente vem fazendo desde novembro para levar aí um produto com qualidade, sendo que não para aí, né? A gente tem agora o lançamento, que é aí que vai pegar mesmo. É aí que a gente precisa de toda uma divulgação, né? É total para a gente conseguir fazer com que esse reality chegue aí, não só aqui em Minas, mas como no país todo e no mundo, né? Então a gente precisa dessa soma de toda essa comunidade LGBTQIA+, para estar levando esse reality aí para todo mundo. Agora uma dúvida. Tiago, que homem é esse aí nesse quadro maravilhoso? Ai, sou eu aqui na Bancana Sensual, né? A gente tenta fazer uma bicha diferente, mas é difícil, né? Não consigo. Olha, você que está assistindo a gente aí, deve estar assim, gente, mas que homem, que galã é esse? Que barba é essa? Meu Deus, será que é o irmão do Di Tiago? Foi o ensaio dele para a Gê. Para a Gê, para a Gê, para a Gê, para a Gê. Só não foi o instrumento na página, mentira, pessoal. Agora tudo bem, agora também eu não posso deixar a pasta batida. A Uia, com muita bicha assistindo essa live e com aquela inveja, com esse monte de peruca aí atrás. Ah, aqui eu estou, nesse momento eu estou no meu camarim, né? Que é na minha casa mesmo, eu tenho um espaço específico para a Uiara, porque a gente sabe que a montação, ela é uma bagunça, né? Então, depois que eu acabo de fazer tudo, que eu chego em casa, eu quero ter o meu espaço arrumado e aí o camarim dela, quando der para arrumar, eu entro e arrumo. Mas não tem tantos assim também não, mas a gente sempre tenta manter o mais cuidado possível aí. Agora, meninas, vocês encontraram algum participante que tem muito de vocês nessas pessoas? Fala aí, Bruno. Bruna, vamos começar pela Bruna, então. Então, na questão do trans, eu comecei me montando também, então, assim... Vamos lá. Então, eu me identifiquei, sim, com uma das candidatas, né? Porque, justamente, por conta dessa questão de começo, de estar iniciando e tudo, eu, antes de me entender como uma mulher trans, eu comecei me montando também, e tudo para a noite, para a festa, para fazer rostos, enfim. Então, eu me identifiquei, sim, com uma delas. Vi um pouquinho de mim ali, né? Nessa questão do cuidado mesmo da montação, de ser exigente e tudo. Então, eu me identifiquei, sim, com uma delas. Agora, você falou uma coisa muito importante sobre a questão de ser uma mulher trans. Muitas pessoas pensam que ser uma mulher trans não nos dá o direito de ser drag queen. Existe um preconceito muito grande, né? Porque eu sou mulher trans, eu não posso ser uma drag queen, eu não posso fazer show. E pode? Pode sim. Pode e deve, né? Esse estigma, ele é muito colocado pela questão, justamente, de que uma mulher trans tem que ser 100%, digamos assim, uma mulher o tempo todo, né? Não pode colocar uma peruca, não pode fazer uma maquiagem mais exagerada, porque se identificou como uma trans. Isso não é real, né? Porque ser drag é uma arte e é para todo mundo, né? Independente de qual estilo você segue, qual a sua identidade de gênero, exatamente. Você pode fazer uma drag do seu jeito a qualquer momento. Não tem essa regra, né? Infelizmente, isso é muito colocado, sim, para as mulheres trans, para as meninas trans e tudo. Mas eu sou completamente contra esse tipo de estigma. Exatamente. Tiago, vai ter algum participante que também vai cantar, que vai usar o gogó dentro do programa? Então, nesse reality show, a gente tem, além de eu canto, tento e arranho, a gente tem duas drag queens também desse reality, que também trabalham como drag, como cantora, né? Drag cantora. Só que elas não vão estar cantando, né? Acaba que a gente optou mesmo por fazer o lip sync, né? Que é a dublagem. Tanto eu também não vou estar cantando. Então, mas a gente tem sim, a gente tem duas drag cantoras que estão com a gente também no reality, que é a Tara Aya e a Tita Tui. E também, aí, para depois, isso que eu ia falar agora, conheçam o trabalho aí de todas as drags. Já está no Instagram, já está no Rainbow Queen Drag, que é o Instagram. Então, já entram lá e conheçam o trabalho de todas essas drags. Porque elas, com certeza, vão deixar vocês de queijo cair. Com certeza. Se não tivesse, não ia ser de Tiago, né? Se não tivesse, não ia ser você, amigo. Nem pensar. Tem que ter minha vozinha lá. Louca, né? Mas vamos. É, o Yara, me conta aqui. Nessa questão do programa, vocês... Por que só cinco episódios e não mais? Tipo, dez? Sei lá. Por que só cinco? Nossa, olha. Foi tão trabalho. Então, na verdade, o motivo principal aí seria realmente a quantidade, né, de candidatas que a gente colocou no programa, com a ideia de cada uma representar um ator do arco-íris. Então, isso limitou também o número de episódios. Nós não queríamos fazer aí algum episódio que ninguém fosse eliminado ou algo do tipo pra poder ficar uma coisa dinâmica. E lembrando que é a nossa primeira temporada. Pode ser que isso mude se a gente vier fazer outras temporadas? Pode ser que sim. Mas, a princípio, o fator determinante aí pro número de episódios realmente foi a quantidade, né, de selecionadas de acordo com a ideia de... Vamos lá! Um, dois, três... Entendi. ...do reality aí, que é o Rainbow Queen Drag. Então, era a ideia de formar o arco-íris. Por isso, a gente precisou fazer uma coisa um pouquinho mais limitada mesmo. Entendi. Compreendido. Então, que pena que o arco-íris não tem mais cores, né? Porque eu iria adorar assistir mais episódios. Mas, fica a dica aí pra toda a produção. Para que a primeira temporada seja um sucesso. Para que na segunda possa ficar mais. Então, Júnior, na hora que a gente tem que falar, né, que a cor vai se apagar do arco-íris. Dá uma dó imensa, né, da gente ter que apagar a cor do arco-íris. Mas ficou muito bacana aí toda essa ideia, toda essa... E mesmo dentro disso, a gente tem surpresas, né, Tiago? Em alguns episódios, a gente tem surpresas. Coisas que eu acho que o público não vai esperar. Que as meninas não esperavam. E que deu um dinamismo muito legal para o andamento do reality mesmo. Para o andamento do programa. Entendi. Que bacana. Bom, gente. Vamos parar de falar aqui. Eu vou soltar o teaser do reality que ficou demais. Mas eu que tenho esse olhar mais, assim, de gravação, eu fiquei reparando em tudo. Mas é na questão, tipo, gente, tem um cenário. E fui reparando tudo. As bichas fizeram tudo com tanto carinho. Olha o detalhe disso. Olha a iluminação. Olha aquilo. Aí entrou alguém na frente da câmera. Eu falei assim, já vai ter porrada e bomba. Meu Deus, o trem está pegando fogo. O trem está pegando fogo. O trem está pegando fogo. Eu fiquei portar de a luz. Esse menino, o Tayan, né? Que é o Tayan. Sim. Ele arrasou. Ele está arrasando e levando essa iluminação e esse cenário. Não só assim, né? Foi a primeira vez que ele montou um cenário. Ele geralmente faz festas. E ele fez com tudo, com toda a dedicação para a gente. Bacana, né? Parabéns. E ainda deu vários suportes, né? Eles estejam lá o tempo todo dando suporte em outros momentos, né? Que a gente precisava também. Então, foi um super parceiro aí. Vamos mandar um abraço, então, para todos os parceiros, né? Todo mundo que fez esse projeto sair do papel. Parabéns para vocês aí, hein? Segunda temporada é continuo, hein? Eu queria agradecer para o Coelho. O Léo Coelho foi assistente de direção. Ele ajudou em tudo também. O Léo Coelho, o Eric, o Léo que filmou, a Carla e o Tayan, que foram muito especiais para a gente, né? Ai, viado, se eu morasse em Minas, a gente ia fazer tanta coisa. Nossa. Ah, veio para cá, gente. Mas eu prometi para mim mesmo que é daqui de São Paulo, agora é para fora do Brasil. Mas tudo bem. Aproveitação. Só um adendo. Lembrando aí que a Bruna falou, né? Sobre a seleção das Queens. Lembrando que tiveram mais pessoas envolvidas nessa seleção. Nós assistimos esses vídeos, né? Mas nós assistimos para poder conhecer mesmo as Queens. Mas não fomos aí 100% as responsáveis por essa seleção, né, Thiago? Nós assistimos para poder conhecer elas um pouquinho mais, saber aí quais eram as Queens que haviam se inscrito. Mas tinha uma equipe por trás para poder fazer essa seleção também. Uma equipe. Nossa, graças a Deus que eu sou muito privilegiado. Tem pessoas que querem tomar com o nosso trabalho, né? Sim, sim. Então eu fiquei muito feliz. A gente foi com várias pessoas, com várias etapas. Se você tivesse aqui os de prontos, você já ia estar com a gente nessa. É claro. Eu não sou de... Eu rezo para não entrar numa briga. Mas eu faço de tudo para não sair dela. Não pode ter certeza que eu ia trabalhar demais com vocês, tá? Para produzir as coisas, tá? Porque preguiça eu não tenho. E essa cabeçona que eu tenho aqui é de tanto pensar, de criatividade, uma hora até explode. Porque não dá. Não cabe tudo dentro da cachola. Ah, e para trabalhar com a gente não pode ter preguiça. Porque a gente não para. É o tempo todo pensando e fazendo alguma coisa. É verdade, Bruno. É verdade. Bom, vamos acompanhar então o teaser aqui. Aí a gente volta comentando mais um pouquinho sobre todos os detalhes. Confere aí. Eu particularmente acho que o salve-maquiagem foi feito por um artista de festa infantil. Sincero. Daquelas de... Daquelas de... Que a gente vai na festa de criança e se pinta a cara da gente. E é sobre isso. Briga, barraco. É disso que a gente gosta. Barraco. Drag Queen é sobre barraco, meu amor. Ai, eu fiquei arrasada de saber que a decisão final foi minha ali, o meu voto. E a cor que se apaga hoje, no nosso reality. Raybo Queen Drag é... Uau! Nossa, o trailer ficou assim, hein? Toca de Patrícia! Ficou instigante! Só de ouvir o teaser eu me arrepio, assim, já me dá uma sensação gostosa. Não, quando eu ouvi o jurado falando da maquiagem de palhaço, eu falei assim, meu Deus, como é que ficou a cara dessa bicha pro jurado estar falando desse jeito? Eu fiquei, tipo assim, despertou a curiosidade, sabe? Então, eu acho que no teaser, assim, deixou aquela vontade de, quero assistir, né? Ah lá, o que é isso, bicho? Tá recebendo alguém aí? É. Ai, gente. É muito gostoso, né, quando a gente vê o trabalho da gente assim, né? É uma sensação de dever cumprido, né? É muito bom. Porque a gente acaba que eu fico louco, não paro durante a gravação. E a sensação também, eu também fiquei... Eu fui redirante. De 10 da manhã até meia-feira, fazendo a edição desses episódios. Então, espero que o resultado fique bacana e que todo mundo goste, porque as telhas entregaram demais. E aconteceu de tudo nesse episódio. E a gente espera também passar a emoção Que a gente sentiu durante toda a gravação Espero que quem estiver assistindo Consiga sentir a mesma coisa Próximo do que a gente sentiu Porque a gente também se emocionou bastante Com cada episódio E eu acho que a gente De fato só conseguiu finalizar Esse projeto Fazer isso acontecer Graças ao apoio que a gente tem Entre nós três mesmo A gente está sempre Se apoiando, sempre se ajudando Quando uma está Vai dar certo Você não foi escolhida à toa Então eu acho que essa troca Essa energia que tem Entre nós três ajudou muito Para que esse trabalho Tivesse de fato Essa conclusão Muito bacana Depois a gente pede Então além de Foi perdido E a gente também Eu chorava todos os dias Foi a liberação Foi isso Foi isso Eu fiquei muito cansado Todos ficaram muito cansados Quase depois Passou uma semana A gente teve saudade Saudade de tudo que aconteceu Agora vocês estão ansiosos Assim para poder chegar Já no dia 18 Para assistir Porque eu fiquei sabendo Que o primeiro episódio Vai ser exibido Em uma sala de cinema Ai que inveja Menino E eu não vou estar aí Para poder participar disso Pois é A gente vai exibir O primeiro episódio Aqui no Shopping Alameda No cinema E assim A gente está com uma expectativa E uma ansiedade A mil Porque A gente quer ver realmente De fato Esse projeto pronto E ver principalmente Como vai ser a reação De quem vai estar assistindo A gente vai estar lá perto Vendo o pessoal assistir Então assim A gente está muito ansioso Para saber Como que vai ser a reação Como o público Vai receber esse projeto Que bom Que bacana Exatamente E A por trás Dessa Dessa Pré-estreia E ainda vem Mais Uma pressão Que a gente Na verdade A gente conseguiu Saber aí Sobre Esse lançamento No cinema Foi Acho que Sexta Ou sábado Da semana passada E aí Aí já Sim Começa aquela correria De ter que preparar Um novo Para poder Receber as pessoas É uma correria Que no final De tudo De tudo É verdade Algumas coisas Aí É verdade Mesmo A gente vai ter A gente vai ter A grub A gente vai ter A apresentadora Convidado E a gente também Vai ter a festa De ferramento Que a gente vai fazer A festa De ferramento Que é no Hot Que foi a maior Parte De ferramentas Que todos Tem LGTB Que é mais A intensidade A gente gravou Olha Os finais Por exemplo Vamos supor Eu e a área E a Bruna Fomos para os finais Sim A gente gravou Cada uma Então no final Do último episódio Elas não sabem Realmente quem ganhou Então a gente vai estar Recebendo o final Só com a ganhadora No dia De No dia 15 Vai ser que dia Afinal Rocket pub Vai quem vai ser Mas aí afinal Vai ser Essa Essa festa Vai ser Quanto Essa festa Vai ser no dia 15 de outubro No Rocket pub Onde a gente vai exibir Só sinal Com ganhação Então nem elas sabem Quem sabe Eu não sei Eu falei que eu vou deixar Pra saber Mais próximo Que eu não quero saber Porque acaba Que o dedo é sol Então não posso falar É verdade Por que que você riu Por aí Eu não entendi Menino Porque o Thiago Ele é assim Ele é o primeiro A falar com a gente Gente não fala nada Não dá spoiler De nada Por favor Mas ele tomou Uma caipilinha Ele já tá contando Pra todo mundo Meu Deus A verdade A gente tá Não tá precisando Nem beber Ele só precisa É Como foi o caso Da nossa entrevista Logo que a gente Acabou soltando Um spoiler Só que ele tava Muito empolgado Meu Deus A gente achou Esse pessoal Da caminha E pra todo mundo É complicado Esse relacionamento De vocês aí Com o Thiago É complicado Duas pessoas E a bicha Vai lá E a bicha vai lá Me toma um goroto E conta tudo Ah meu Deus É difícil Gente então Olha só Dia 18 então Que horas que vai ser O primeiro episódio Meninas Pode falar aí meninas Pode falar aí meninas É que às 8 Que você vai soltar Não é Às 20 horas 19h 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 No youtube Canal oficial Do rainbow queen drag Galera que tá assistindo aí Já vai Segue no instagram Também O instagram oficial Do reality É Rainbow queen On the line drag Isso aí gente A galera que tá acompanhando No youtube aí gente Se inscreve lá no canal Do youtube Vai ter muito vídeo bacana Mostrando aí Tudo que tá acontecendo Sobre o programa Espero eu ter Aqueles vídeos De 10 segundos Para a gente poder Dar uma risadinha Para a gente poder Se divertir né Mas Vou torcer aqui Vou ser um fã Que vai ficar na torcida Sobre esses vídeos Engraçados aí Espero que a produção Me ouça Atendo o meu pedido Bom Ah com certeza Bom Eu queria agradecer Muito a presença De vocês aí Esse trio maravilhoso É Que eu tenho certeza Que Já é um sucesso né E dizer que Esse filho Que está nascendo Vamos dizer assim né Porque vai Vai vir ao mundo Dia 18 Vai ser só Uma criança De várias Que vocês vão ter Aí No decorrer dos anos né Então eu espero que A cada ano Venha uma edição aí Do reality E que a gente possa aí Descobrir novos talentos Trazer novos nomes Para o cenário drag Eu tenho certeza Que a gente precisa também A gente precisa de nomes novos né Com certeza Então eu queria que vocês Deixassem um arroba De cada um aí Por favor A rede social Para a galera Que está assistindo a gente Agora aí Poder ir lá E seguir Tweetar Mandar nudes Em geral Ai é importante Muitos são bem vindos Ai Deus Diga Diga Tiago Comece com você Meu querido Então O meu né Pode me adicionar aí No Instagram No Grindr No Youtube E o meu cabista Tem mesmo Perfil no Grindr Mesmo Só entrar E a gente bate Aqueles papos Aquelas figurinhas É Tiago oficial Tá gente Me segue lá Nas redes sociais Igual eu disse também Além de seguir Eu, a Bruna E a Yara Seguem também o trabalho De todas essas drags Que vão estar com a gente Que elas vão estar Dando o seu melhor E vão estar somando Com tudo nessa E te agradecer Júnior Por tudo Por ter aceito Por estar com a gente Durante todo esse reality E ainda a gente Vai ter muitas surpresas Juntos aí A cada semana E o que você precisar Você sabe que eu estou aqui Sempre também Porque daí vier Obrigado Tô precisando ir em Jus de Fora Falei isso na temporada De Academia de Drags Eu vou fazer uma fofoca Mas Jus de Fora Tem tanto gato Que só Deus Tô precisando ir em Jus de Fora Mas é verdade Gente Você que tá assistindo A gente A live aí Jus de Fora É considerado o lugar Com mais pessoas bonitas De Minas Gerais Poxa É verdade O celular da Bruna caiu aí O que aconteceu, Bruna? Caiu Mas já reperei Já fica aí, Júnior O convite Pra você estar com a gente Na festa da final Na festa de encerramento Olha Olha O Iara Eu vou ir para Belo Horizonte Eu acho que Se eu não me engano Dia 18 de outubro Eu vou pra BH dia 18 de outubro E fica até novembro Queria muito, né? Mas eu já ganhei antes Mas eu não posso ir antes Se não eu ia Poxa Você jura que eu não queria ir? Que eu não queria estar aí? Poxa Mas nós vamos Então vem depois pelo Horizonte Vem pra Jus de Fora E a gente arruma alguma coisa pra fazer Vocês vão na parada de BH dia 6? Ainda não Ainda não teve A parada de BH é incrível, né? Ai, vamos dar pinta na parada A gente vai estar lá gravando Inclusive a Naila também Que é de BH Ela mandou um vídeo Para os nossos coloridos também E a Perfete também As duas de BH Mandaram esse vídeo pra gente Pois é Vou deixar então o convite aberto Se vocês quiserem dar um pulinho em BH E a gente dá pinta lá Grava Faz um monte de coisa, tá? Dia 6 de novembro Bruna, deixa a sua rede social, minha querida Deixa a rede social Deixa a Griden Deixa a Scruff Deixa tudo Ai, eu tô recente no Griden Não tô fazendo sucesso, não Ó, mas o meu Instagram é B de Bruna B e T mudo Bruna com H no final E tô começando também Meu canal no YouTube Então quem quiser já Seguir lá Acionar o sininho É Bruna Verso Né, eu falo sobre tudo Vou falar sobre maquiagem Sobre figurino Sobre transexualidade também Então sobre a minha vivência Quem quiser seguir lá A gente vai começar A debater coisas bem bacanas Bruna, eu já vou te fazer então Um convite pra gente poder então Em outro dia Fazer uma live Falando sobre Transexualidade Mulheres trans No dia No cenário atual Eu acho que é um tema Muito importante Que a gente precisa abordar Mais vezes Então já deixa aqui o convite Pra gente poder falar Tá? Nosso convite já está aceito Já está aceito A gente volta em outra live Fazendo ao vivo aí Pra galera Esclarecendo dúvidas Porque a gente precisa Abrir os olhos De muitas pessoas ainda Que tem esse preconceito Muito grande Com travestis Com transexuais É muito triste Gente Muito triste A gente vê cada notícia Que a gente nem quer ver E a gente precisa Se conscientizar E abrir os olhos As pessoas É E a gente precisa Quebrar um pouco Desse estereótipo Sobre o que é Mulher trans Ou o que é Travesti Que ainda é muito forte Aqui no Brasil Sobre esse estereótipo Que envolve Toda essa identidade De gênero Mas o convite está aceito E sim Vai ser um prazer A gente poder falar isso Combinado Uiara Deixa suas redes sociais Quer ver que A bicha vai falar Que não tem Griden Ah, ela tem Três perfis Isso eu não posso Três Eu tenho sim Eu não acredito Você tem três perfis Aí você conhece o boy No perfil Ele te bloqueia Você vai lá no outro Aí eu te bloqueio E no terceiro Você vai xingar Eu também já fiz isso Mas desculpa Vai, deixa a rede social aí Essa daí é Tiago Essa daí é a Tiago Rede social E a Tiago Eu tenho o Instagram É arroba Uiara Cardinali Com dois Dois L's E Y no final Tá Então arroba Uiara Cardinali Com dois L's E Y no final Meninas Meninas Meninos Muito obrigado Foi muito bom Falar com vocês aí Internet Oscilou Travou A gente fez caras e bocas Mas a gente Eu acredito que a gente Conseguiu passar nessa live Hoje Quinta-feira aí Tudo sobre o programa Espero que seja um sucesso Que venha aí Pra poder ter mais temporadas Quem sabe nas próximas A gente não consegue Estar juntos Presente aí Fazendo o bastidor Gravando Então vamos pedir a Deus Pra que as coisas melhorem No campo financeiro Senhor Abençoa Amém Bom Queria agradecer então A você que está assistindo a gente aí Quinta-feira Você poderia estar fazendo outra coisa Mas está aqui com a gente Batendo esse papo muito especial Muito obrigado mesmo A todos que Estiveram presente aí Nessa live Se inscreva no canal Clica no sininho Pra sempre receber notificações De vídeos novos E eu vou ficando por aqui Mas a gente se encontra Na próxima semana Quinta-feira Às 9 horas da noite Super beijo E Fui Ai Rafael Me deixa hein Caralho